Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei e agora resolvi falar Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei e agora resolvi falar Mas você não me atende, pensa que eu quero voltar Te mandei mensagem de áudio, mas tanto faz se você não escutar Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei e agora resolvi falar Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei e agora resolvi falar Mas você não me atende, pensa que eu quero voltar Te mandei mensagem de áudio, mas tanto faz se você não escutar Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor Eu digo tchau, adeus, já foi, valeu Eu digo tchau, já vou cumprir a missão de esquecer um grande amor